A emenda 43, além de acabar com essas hipóteses que são expressas na Constituição, ela veda qualquer deliberação secreta no Congresso Nacional e, por consequência, nas outras casas legislativas. Aprovação de autoridade, aprovação de embaixadores ou matérias que possam envolver a segurança nacional. Vai ser sempre aberto, pode especular, declaração de guerra vai ter que ser voto aberto, aprovação de embaixador vai ter que ser voto aberto.